E aí povo beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais uma gameplay galera de Adels Factory dessa vez a gente chegou aqui ao tempo de Salomão né e engraçado que a gente chegou pelo poço mas beleza queria agradecer a presença de todos muito obrigado sejam todos bem-vindos e é nóis tá parece que vamos ter um mega pozo aqui que é isso fogo ué ué e Absalão Absalão não era filho de Davi também irmão de Salomão a não ser que seja esse verde aqui não sei lá agora a gente consegue será que aqui é o amarelo então aqui deve ser Salomão não Davi aqui então deve ser o verde que sinistro ué vai ser um fogo do nada ali e aí e aí Até que achei, quer dizer, muito fácil, só isso aqui da cor que eu não entendi, eu achei que a gente ia ter que, com a ajuda das lentes aqui, a gente espalhar cada cor conforme a porta aqui, mas não, era só iluminar Salomão mesmo. Ok, vamos continuar explorando. Aqui não tem nada, parece, galera. Ô, louco. Opa, esse chão parece que vai cair, hein. O que essa mulher tá fazendo aqui? Tá com cara de quem vai aprontar. Tá com cara de quem vai aprontar. Temos um caminho aqui, tem alguma coisa aqui. E até se a gente vai ter que chegar aqui. Passando por essas madeiras. E... Ah, tá faltando uma ali no canto, então... Acho que tem... Oh, oh, é, já conseguimos. Pegamos a alavanca, e vamos pôr no último. Eu acho que a gente tem que chegar lá do outro lado, né? Vamos ver que é essa alavanca que ela faz. Ah, acho que o caminho é pro outro lado agora, hein. E aí... Tchau. 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 É, já vi tudo, vai começar a desmoronar tudo no final da fase. Bora, garoto! Será que a gente vai enfrentar uma barra aí, opa... mal do tosco, mano. Acho que a gente veio dali, né, galera? Descer aqui... eita, essa pedra aí te salva. Será que é na cabeça dele? Bolé, não vou arriscar não. Vou voltar tudo. Ô, louco! Ah, maluco, louco. Ok, é um elevador? Claro que é um elevador. Adam! Ô, mulher, como tu chegou aí? Ah, legal. Parede invisível aqui. Por favor, quando estávamos ouvindo sobre o Clairvaux, por que você acha que aquele gestor desculposo disse que queríamos dizer absolutamente nada? Isso ainda te preocupa, não é? Eu acho que o negócio da parede girar, mano. É só um pequeno parte de uma esquema muito maior. Bem, abrir essa porta é só um pequeno parte de nosso maior. E não há absolutamente nada que o Sr. Aragon pode fazer sobre isso. Oh, shit. Cara, eu não estou entendendo o mecanismo disso aqui, mano. E aí? É, o roxo mexe sozinho, cara. Tchau, tchau. Tchau. É uma questão de sincronizar, mas meio estranho, cara. Ah, legal. Uma água abriu a porta. É lógico. O mais moderno sistema de segurança. 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 Oh, come on. I've meant it as a compliment. Where are you going? Achei a mulher caiu fora, véi. Que esse cara só se enferra. Deixa eu ver esse negócio piscando aqui. Será que ele acende? Ah, legal. Olha! Que chovo. Vai, sumiu o fogo? Caraca, olha essa porta, véi. Nossa, que lógica estranha, mano. Oxi. Uma roda vezes alguma coisa, mas do mesmo, igual. Oxi. Dois retângulos. Um retângulo versus um retângulo é igual a um triângulo. Tem número romanos aqui, véi. Cara, que doideira. Faz sentido isso aqui. Faz sentido isso aqui. Cara, não vou entender na lógica nenhuma Nesse aqui, mano Cara, que maluquice, mano Triângulo tá aqui O retângulo tá embaixo E o triângulo tá acima Tá, esse triângulo aqui, galera Tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco triângulos Dentro de um triângulo Então seis triângulos Não, não tem nada a ver Quatro pontos Um retângulo mais seis triângulos É igual a quatro pontos Oxi Um retângulo mais um triângulo Vezes triângulos é igual a quatro Dois vezes dois, quatro Eu tenho que chegar ao número de cinco Quatro, cinco, seis, aliás Um, dois, três Pior que aqui Oxi, mano Uma roda de moto Versus Vezes Um triângulo Quadrado e uma bolinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis Cara, eu não entendi a lógica disso aqui, mano. O número 1 ali tá na... Tá, o número 2 tá no retângulo. O número 3 tá no triângulo. O número 4... Tá no... Na estrela? Na estrela não, sei lá. Quadrado de ponta? Poxa, cara. Vamos seguir, mano. Não entendi nada aqui. É, aqui é? Como que a mulher chegou aqui? Cuxa, cadê a mulher, mano? Caraca, a mulher ninja, mano. Tô falando que ela é a imaginação dele, mano? Não entendi nada aqui, mano. Certo. 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 Tá, cara. Certo. 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 Ok, esse aqui é o lasco, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar de novo pelo roxo, vamos ver se agora vai. Não, é quase isso, já até sei, tem que ser antes de chegar no vermelho com o roxo eu aperto o amarelo. Será que vai? Vai! Mano, olha esse chão, cara. Fala sério, a gente vai sair, mano. Eveline, oh, come on, não seja assim. Eu sei que você não é apenas o look. Eu sou os céus, lembra? Eu sei essas coisas. Então, você não acha que eu não acho que eu sou um item bonitinho, tipo sua capa. Você acha que minha capa é bonita? Eu quero dizer, não, não, claro que eu não me sinto assim. Oh, muito bem. Eu não posso ficar louca agora, posso? Vamos lá, use a coisa que está dentro da sua capa e me ajuda a resolver essa. Beleza. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, agradeço a presença de todos. Muito obrigado, se cuidem, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!